O seu coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Bebê, camara Bebê, camara Bebê, camara Bebê, camara Bebê 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 Na minha casa Abre todas as portas do coração Do coração Do coração Do coração Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê, camara Água de bebê Água de bebê Água de bebê Bebê, camara 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto